Pronto, eu vou parar porque senão eu vou ficar cantando a música inteira aqui Olá sim, você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal No vídeo de hoje, pela primeira vez na história deste canal, vou fazer um vídeo de recebido pra vocês Já vou explicando pra vocês que é um recebido muito sentimental, por isso que eu estou fazendo Porque algumas marcas que eu nunca pensei que poderiam mandar coisas pra mim, me mandaram É um acontecimento muito, que assim, que eu estou muito feliz na minha vida, por isso que eu estou fazendo esses recebidos E o outro motivo também é porque vocês sabem que eu estou fazendo vídeo todo dia agora em outubo Outubo, outra caralho Eu estou fazendo vídeo todo dia em outubo Eu preciso de um dia de folga, por favor, me entendam Eu preciso, minha pele não aguenta mais se maquiar Eu estou sem dormir, então eu preciso de um vídeo pra dar uma pausa Então eu vou pegar esse dia pra dar uma pausa, fazendo recebido com vocês Porque é um recebido muito maravilhoso Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal se você é novo Pra você não perder nenhum vídeo desse mês de outubo, tá bom? E vai deixar nos seus comentários que eu sou fofoqueira, adoro saber o que vocês estão achando, tá bom? Então vamos pro vídeo Bom, então vamos começar os recebidos de hoje Eu vou começar por essa sacola aqui, porque é uma das marcas também mais importantes da minha vida Que é Sephora Gente, quem conhece Sephora, maior loja de maquiagem, né? Que vende de tudo É aquela loja também que eu fiz vídeo aqui no canal, que eu comprei lá em Miami E eu tenho uma surpresa pra vocês Vocês que assistiram o vídeo de eu fazendo comprinha lá na Sephora de Miami Vocês vão ficar chocados Já vai ser o primeiro produto que eu vou mostrar Porque assim, quando eu vi, eu fiquei muito feliz Olha que bonitinho esse bolinho de aniversário Que aqui dentro é da Benefit, tá? Benefit é aquela marca daquele... Powerfessional Que eu comprei na Sephora de Miami e fui enganado Tá vendo? Eles me mandaram Esse é o tamanho pequeno real, gente Ele veio, meu Powerfessional Olha aqui, ó, eles me mandaram o Powerfessional Esse é o tamanho pequeno Cadê o meu tamanho pequeno que eu vou mostrar pra vocês Ó, pra vocês virem que eu não tava mentindo Esse é o tamanho que eles me mandaram Que é o tamanho pequeno mesmo Agora, olha o tamanho que eu comprei lá Olha a diferença! Tá vendo como eu não tava mentindo? Esse é o... Esse é o tamanho pequeno Esse daqui é o tamanho pra Barbies Benefit Sephora, muito obrigado Eu amei Olha aqui, é da Benefit Ainda temos mais outros dois produtinhos que eu ainda talvez não conheça e quero usar Esse aqui é uma mini máscara Uma mini mascarinha Esse daqui... Olha que bonitinho Deve ser o quê? Um batom? Não, é outra máscara, ó Ai, essa daqui é pra passar embaixo Que é menorzinha Essa daqui é pra passar em cima Temos... X sabonetes aqui Don Tropical Que parecem... Uns picolés Não Se forrar Vocês vão me matar Coisa cara, entendeu? Eles mandaram Lancome Você sabe o que é Lancome, querida? É muito enjoada Muito pra triste Eu vou até abrir Olha aqui, ó Glow for each Da Lancome São iluminadores Da Lancome Eu tô muito enjoada Meu Deus! Manda mais Lancome! Em seguida Temos outra coisa muito enjoada Que é alce Hum... Quem nunca foi enjoado com um alce? Temos mais um aqui, ó São dois alces Temos também isso aqui que é um nojo Quando eu tava em Miami eu usei Que é Australian Gold Isso aqui também, ó Nojo Mandaram uma máscara da Revlon Revlon também é Patrícia Já usei essa máscara maravilhosa Caralho, você forraça Vocês tão me deixando louco Nars Nars Eles mandaram um gloss da Nars Olha isso aqui, ó Coisa mais linda Nossa, eu vou até passar Só um pouquinho, ó Hum... Uou! Eles mandaram também um gloss ultra Da Urban Decay Bruma hidratante corporal Gente, isso aqui Eu quero mostrar pra vocês Que eu achei uma coisa Assim, inovadora Do século que estamos vivendo Eles mandaram tudo isso aqui de maquiagem Que é da Clinique Fit Eu não sei se é Clinique ou Clinique Fit Mas é Eles lançaram uma linha de maquiagem Pra você ir pra academia Vocês tem noção? Tipo, real Olha aqui, ó É 24 horas Ó, uma máscara Dá uma linha pra o quê? Pra Pugliese Entendeu? Pra Graciane Barbosa Elas devem usar E eu vou passar as maquiagens de academia Pra ficar em casa mesmo, né? Que é isso que eu consigo fazer Mas o máximo que a gente consegue fazer É ficar em casa mesmo Então a gente vai usar essas maquiagens Pra ficar em casa mesmo A gente treina em casa Comendo, comendo, entendeu? Assistindo Netflix Outra coisa, novidade, lançamento, gente Que tem lá na Sephora É Bruna Tavares Tavares Bruna Tavares Vende na Sephora agora De todo o Brasil, gente Vocês tem noção, ó Bruna Tavares também Tá aqui na sacolinha da Sephora Montou um Mandou um Barn to Glow Inclusive tem outra sacolinha De Bruna Tavares aqui Aqui, ó Temos batonzinhos Gloss E tem esse daqui, ó BT Jelly Nunca usei esse daqui ainda Mas Bruna Tavares Maravilhosa Merece todo o sucesso do mundo Agora tá vendendo em toda a Sephora Se vocês quiserem comprar os produtos De Bruna Tavares E pra finalizar Temos Sebastian Penetrate É um Trinamento para... Olha! Eres um pico Fala... Hablas espanhol Trinamento para o cabelo Fortalece e repara profundamente Fortalecimento e reconstrução profunda Ó, é muito comercial da Espanha, né Gente, vocês estão passando E também tem essa... Blur Efeito Instantâneo Que que é isso aqui? Blur Me Da Una Não faço ideia Mas eu quero testar Mas é coisa de rica, né Porque se forrar é coisa de rica Se forrar Eu fui no eventinho deles No Hot Now Ganhei essa sacola cheia de produtos Com todos os produtos Eu amei Gente, sério É uma das marcas assim Que eu tô assim Orgulhoso de ter recebido Bora! Vamos para Bruna Tavares Bruna Tavares Foi o lançamento dela Nas lojas se forrar Olha aqui, ó Sacolinha linda de Bruna Tavares Aqui temos uma Nisse CRE Muito enjoada Nossa, o meu gosto é muito rosinha Os mais produtos da Bruna Tavares Deixa eu ver Parece que são aqueles mesmos Que vem na sacolinha, ó O BT Glow E mais dois Mais dois aqui, ó Batonzinhos Eu já tenho toda a coleção De batons da Bruna Tavares Então, ó Eu preciso mostrar o BT Glow pra vocês Que é esse iluminador líquido Porque vocês sabem Que eu sou um pouco exagerado Mas isso aqui, gente É um papel alumínio derretido Porque isso é muito forte, ó Ele vem em conta gotas É um iluminador Então pensa que eu vou parecer O surfista prateado agora Dá um zoom aqui Aqui, ó Meu Jesus Christ Agora vamos para Harry Potter Bom, antes de ir pro Harry Potter Não se esqueçam de já deixar esse like aqui Pra você que tá acompanhando eu aqui todos os dias Tá me amando, entendeu? Deixa seu like, seu comentário E vamos para toda a linha de Harry Potter Porque a Imaginário Loja Imaginário Siga a Imaginário Deixa aqui o arroba dele Com a camiseta de... De... Grifindor Porque eu sou da Grifinória, né? Me respeita Você é de qual caso? Já deixa aqui também Bom, a Imaginário lançou toda a coleção de Harry Potter Eu acho que até quem não é fã de Harry Potter vai ficar louco Porque tem muitas coisas que você fala Meu Deus, isso é muito legal Eu já vou confessar pra vocês que eu já abri algumas coisas Que eu não aguentei Eu falei assim, eu preciso ver isso Mas não foi tudo Pelo menos mais da metade eu ainda não abri Eu juro pra vocês Vamos começar pelo que eu já abri Isso aqui é pra mim... Eu fui viajar e eu já estreei isso aqui Que é de Hogwarts Express Que é aquilo de você viajar Que você coloca aqui, ó Tudo decoradinho de Harry Potter Eu vou um pouquinho rapidinho Porque senão vai ficar duas horas de vídeo Tem essa máscara aqui, ó Também que combina com Hogwarts Express E ela é dupla face E aqui desse lado ela tem o 9 e 3 quartos Olha que coisa linda pra você colocar aqui Inclusive, eu vou fazer uma surpresa com isso Nos próximos vídeos pra vocês Vocês vão entender só nos próximos vídeos Outra coisa também que eu já ganhei de abrir É essa Edviges, a corujinha do Harry Temos todos os... os... negocinhos aqui Como é que chama isso aqui? As pelúcias Temos todas as pelúcias de personagens Esse daqui é o Harry Olha que coisa linda Temos o Ronnie Temos o Snape Severo Snape Temos a Hermione Temos Hagrid O que mais? Temos essa pantufinha Esse chinelinho pantufa Olha que coisa mais fofa É de Hogwarts Ó, tem um brasão de Hogwarts nesse pé E nesse daqui Tá escrito o quê? Hogwarts is my home Hogwarts é minha casa Olha que coisa linda Ó, o brasão de Hogwarts Ele é todo decoradinho aqui Olha que coisa mais fofa Gente, chinelinho Eu vou destruir isso aqui em uma semana Que eu conheço meu pezinho Essa daqui eu vou querer chorar Eu vou querer chorar em todos, né? Mas essa daqui eu vou querer chorar real Isso aqui é uma fronha de travesseiro Que é a carta de Hogwarts Tem aqui, ó O endereço do filme da carta Que chega, ó Senhor Potter O armário sobre a escada Rua dos Alfeneiros 4 É a cartinha de Hogwarts E ainda Não só isso, ó Você abre A fronha Tem o comecinho da carta Aqui, ó Dá pra ver? Que é Prezado, Senhor Potter Temos o prazer de informar que você Tá, 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 tá E ela fecha Olha que coisa linda É uma fronha Gente, agora Tô numa dúvida Tem essas canecas, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Vem aqui nessa caixa Tem essa caneca Só que daí tem quatro canecas Provavelmente uma de cada casa Só que todas estão pretas Então Eu acho que eu sei o que acontece Deixa eu pegar uma água Pra ver se é isso mesmo que eu tô pensando Agora eu espero que isso não vire uma tragédia Eu fervi a água Vamos ver se vai funcionar Mas funciona Deixa eu colocar aqui bem aqui na câmera Ai Será que eu fervi o suficiente? Meu Deus Ai, meu Deus Tá transformando Mas eu já vi que não é a minha casa Agora eu vou esquentar a água Pra testar todas as canecas Gente, tá mudando de cor Cês tão vendo? É cor vinal Pessoal da cor vinal Olha aqui, ó Gente, olha aqui, ó Tá escrevendo cor vinal Deixa eu dar um zoom Gente, tá mudando de cor Eu acho que devia estar mais quente a água Que tá, não esquentei o suficiente Mas olha aqui, ó Essa daqui é da cor vinal Vamos aproveitar a água Vamos mudar de caneca Sumindo preto e tá virando cor vinal Tô chocado Muda Vamos ver essa daqui Ai, meu coração Ai, meu coração É a minha casa Olha isso Apareceu o Gryffindor aqui, ó Só tá preto aqui ainda Porque a água não veio até aqui Eu coloquei pouca água Mas olha isso Tem um desenho incrível Na caneca Que tá escrito Gryffindor E olha aqui Tem um brasão de Hogwarts Aqui na frente Esse aqui já tinha, eu acho, né O brasão Só que era tudo preto Gente, olha isso A água tá quente Ó, essa daqui é da Lufa-Lufa Tá começando a aparecer, ó Ó, tá vendo? Ai, tá aparecendo Ó, já apareceu a da Lufa-Lufa Mas a água tá até aqui Não vai aparecer tudo Vamos ver se a gente consegue fazer Na da Sonserina Aqui, ó Da Sonserina Apareceu Sonserina Olha, gente Eu tô apaixonado Por essas canecas Agora eu vou deixar as quatro No meu armário E aí vai na sorte Cada dia eu vou pegar uma Pra ver qual casa Que eu vou tá Qual vai ser meu espírito do dia Ai Vou chorar agora Olha isso Olha isso Não, vou abrir Vou abrir porque não dá Gente Olha esse Esse caderninho Da Edivisa Ele é todinho De pelinho De pelúcia Eu vou usar isso aqui Olha isso Meu Deus É um planner Meu Deus É um planner Será que eu vou me planejar agora? Tem calendário Tem tudo Pra horário Gente Eu vou morrer Olha esse planner Da Edivisa Meu Deus do céu E não E tem outro Tem outro Não satisfeito Tem outro Que é o diário De Tom Riddle Quem lembra do diário De Tom Riddle Que é uma das Horcrux Agora eu tenho dois planners Gente Olha o diário De Tom Riddle E ainda tem o dente Olha que coisa linda Gente Que lindo Gente Que coisa mais linda Meu Deus do céu Imaginário Vocês estão muito de parabéns Muito 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 E temos essa caixa aqui Da luminária Por comando de voz Eu já mostrei no stories Elas Mas eu vou deixar Essa aqui pro final Essa é a mais legal de todas Eu vou deixar essa pro final Porque essa daqui é a melhor Então fica até o final Pra você ver a luminária Ó Temos esse daqui também O que que seria isso? Então é uma carteira Tipo uma carteira? É uma carteira Uma carteira É como se fosse a Como é que fala? A passagem É como se fosse a passagem Pra ir pra Hogwarts De London para Hogwarts É a passagem Isso aqui é tipo uma carteirinha Tem um nove e três quartos Aqui ó Pra você guardar suas coisinhas Gente ó Aí temos esse daqui Que que é Isso aqui ó Copo para viagem Ai Eu tô pôr muito de ouro Não Esse aqui não Já dei spoiler Hermione Granger Olha aqui ó Lindo É um copo E aí tem um planner Pequenininho É Isso aqui dá pra pôr Dentro da carteira Isso aqui dá Dá pra fazer Ó Temos um copo Do que o copo? De... Olha Temos um copo De Harry Potter Muito lindo Eu adoro tomar refrigerante Nesses copos Eu me sinto no cinema Amei Copo lindo Ai meu Deus Essa daqui É a garrafinha do pomo de ouro Cheio de glitter Olha isso E ainda tem a asinha É aquela... Quem não sabe o pomo de ouro É aquela bolinha que fica voando Que o Harry Potter vai atrás Com a vassoura Mas olha que linda gente É uma garrafa Uma garrafa térmica ainda né Uma garrafa térmica Coisa mais linda do pomo de ouro Porta-retratos E adesivos Já vai pra decoração também Olha que coisa linda Engasguei Eu já vou colocar a minha foto Eu vou imprimir a minha foto Lá em Hogwarts Na Universal Olha que lindo Esse porta-retrato E aí vem um monte de adesivinho Olha aqui ó Vem um chapéu seletor Hagrid Ai que coisa mais linda Socorro imaginário Eu ia falar Manda mais Mas vocês já mandaram tudo Mas obrigado Eles mandaram Todos esses brasões De todas as casas Que é pra você colocar na sua roupa Coisa mais linda que vende Eles mandaram não só esses Mas eles mandaram Um saco De brasões Eu vou poder colocar Muitas roupas de casas Diferentes Tem esse daqui super fofo Que é o símbolo das relíquias da morte O óculos da luna E o pomo de ouro também Bom a primeira caixa foi Agora vamos para a segunda Já começando por esse daqui também Que esse daqui eu já usei Pra tirar foto Isso aqui também é uma inovação Na vida da pessoa Gente tudo envolve magia Tudo envolve uma coisa diferente A imaginário não fez pouca coisa Isso aqui é um cachecol Só que não é só um cachecol É um cachecol Massageador Coloca ele aqui Ai que coisa linda E aí ele aqui Ele tem um botão Você aperta Tá escutando? Você fica massageando Pode sentar nele Você pode fazer o que você quiser Depende de onde você quer A massagem Tem mais lento Mais forte Olha aqui ó É um cachecol Massageador Da Gryphonora Olha que coisa linda Tem mais coisas aqui Temos também das outras casas Que eu recebi de todas as casas Ó Esse daqui é Lufa-lufa Temos Corvinal E temos da Sonserina também Ai gente Tem a Luna também Eu vou abrir a Luna Eu amo a Luna Quero me transformar na Luna Ó Tem a Luna também De 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 fofinha Vem coclinhos Olha Ai que fofa a Luna Gente Temos também um tapete Gente Olha aqui ó Um tapete Pra você colocar na porta Na entrada da sua porta E aí é um tapete Com o Profeta Diário O jornal do Harry Potter Olha que legal ó E aí você coloca no chão Dá a impressão que tem O jornalzinho no chão É um tapetinho de entrada Ai eu achei super fofo Gente Ai uma pessoa que gosta de tralha Gosta disso aqui No caso sou eu Eles mandaram duas caixas também São caixas de metal Que eu já vou guardar o que? Maquiagem Batom Essas coisas Aqui Que que é isso aqui ó Temos outro copo para viagem A gente que viaja Só que esse aqui Eu tô apaixonado Porque ó É o jornal O Profeta Diário Com a carinha do Harry aqui ó E as notícias Ele é meio De acrílico Alguma coisa assim De plástico Eu não sei Mas ele é muito bonito ó Copinho para viagem E aqui a entrada dele é diferente Esse daqui também Nossa senhora Vai ficar na decoração Do meu quarto para sempre Olha que coisa linda É um porta É um porta livros Da plataforma Olha que coisa linda É a pessoa Passando pela Plataforma 9 E entrando pela Plataforma 9 3 quartos E aí você coloca o livro Aqui do meio Para prender ele Na prateleira Tá vendo Olha que lindo Meu Deus Olha a criatividade Deles Eu falo para vocês Tudo envolve magia Aqui nesse negócio Não é só Não são só Produtos comuns Vamos agora Ao quadro luminária Troca texto Eu já até sei qual que é Porque eu também já Até coloquei pilha Nesse aqui Para mim tirar foto Ó É esse quadrinho aqui Que você liga Aqui ó Ele acende Deixa eu apagar algumas luzes Para vocês verem Ele acende E aí ele não só acende Ele está escrito aqui ó Expecto Patrono Aí ó Você consegue tirar Tem mais duas Essa daqui Essa daqui É sensacional Essa daqui ó Deixa eu pôr aqui ó Aí você coloca aqui ó Você tem mais duas Tá escrito It's Leviosa Não Leviosa E aí tem mais outra aqui ó Ó Tá escrito Don't let the muggles get you down Bom e agora Para finalizar esse vídeo Vamos ao produto que eu mais amo É o meu queridinho Dessa coleção Mas antes de finalizar esse vídeo Não se esqueçam De deixar o joinha Se inscrever no canal Porque estamos tendo os vídeos Todos os dias Aqui do mês de outubro E se você gostou desse recebido Deixa aqui nos comentários Quem sabe eu faço mais recebidos Para vocês Vamos ao último produto Que é a luminária Por comando de voz Da plataforma 934 Olha que coisa Linda Essa luminária E aí como é que funciona A gente liga ela O comando de voz dela E aí a gente fala Lumos E ela acende Ah calma aí Eu vou ter que apagar a luz Para vocês verem Agora eu vou apagar todas as luzes Para vocês verem O efeito Dessa luminária Tá bom? Estão me vendo ainda? Não Mas no filme Harry Potter Quando a gente quiser Quando a gente quer ligar alguma luz Qual que é o feitiço Que a gente usa? Lumos Olha E quando a gente quer deixar a luz Um pouquinho mais forte A gente fala Lumos máxima E quando a gente quer apagar uma luz O feitiço é Nox Olha isso Meu Deus Uma salva de palmas Para essa Coisa maravilhosa Gente Eu deixei a minha porta Isso aqui ontem Mas foi a dia inteiro E aí é muito importante Você saber Que aqui atrás Tem dois botõezinhos Um é para ligar Você pode ligar ela Normalmente Manualmente Se você quiser ligar E tem o do comando de voz Quando você aperta Ó Faz um barulhinho Ó Aí o comando de voz Tá funcionando E aí ó Quando você desliga Também faz barulhinho Ó Aí desligou Mas gente Estou apaixonado Vocês estão apaixonados Então vão lá na Imaginarium Adquirir a sua luminária Porque gente Todos os produtos Eu estou muito louco Ainda tem mais alguns produtinhos Que eu não consegui mostrar para vocês Porque tem outra caixa para chegar Que tem um guarda-chuva muito incrível E enfim Mas me sigam lá no Instagram Que quando o restinho dos produtos chegarem Eu vou mostrar tudo para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários Se vocês gostaram de recebidos O que mais? Qual produto mais gostou? E deixa aqui nos comentários também Qual produto você mais gostou Então é isso gente Um beijo para todos vocês E até o próximo vídeo Fui!